Muito bem, aí a chegada do Fortaleza, vamos continuar girando, vamos trazer pra você a chegada do Corinthians, festeira do Corinthians, torcedor animado, torcedor tricolor, feliz aqui em Fortaleza, e a delegação do Corinthians chegando. Fagner fez o primeiro jogo profissional dele justamente contra o Fortaleza, tinha apenas 17 anos. Você vendo aí a chegada da delegação corintiana aqui, na Arena Castelão. O Corinthians poupando os jogadores, pensando também no clássico contra o Palmeiras, um clássico que ganha ainda mais importância em função dos resultados do fim de semana, da sequência do Palmeiras. Aí o vestiário do Corinthians pra você, vamos passeando, camisa do Manuel, camisa do Jadson. Vamos curtindo pra você a intimidade do vestiário. Apito o juiz, começa as emoções do primeiro tempo, saída do Corinthians. Matheus, o cruzamento, Bozzelli de cabeça! Pra fora o Manuel fechava atrás dele. Fisca em vários momentos, olha só, ele pede e sai jogando mal. Errou, deu um presente, Gabriel foi desarmado. Boa bola, é pro Michel, Bozzelli pediu, tem cruzamento. Bozzelli tenta o domínio, Matheus Vital bateu de primeira! Passou perto! Bonito, Matheus Vital finalizando! Remanecem juntos. Escanteio pro Fortaleza, tem cruzamento, Cássio não saiu, Roger! Roger Carvalho pra fora! O Cássio ficou no meio do caminho, a bola fica... Wellington Paulista, rodado, experiente, lençol bonito em cima do Gabriel. Ele encara a marcação, faz o toque, Wellington. Que exa! Cássio defendeu! Tem cruzamento na segunda trave, olha o gol de cabeça! GOOOOOOOL! É do Fortaleza! Osvaldo! Cabeceando livre! Carlinhos, Wellington pede, tem cruzamento. Wellington Paulista! Sobre o gol de Cássio. A pinta do juiz começa o segundo tempo, começam as emoções do segundo tempo. Ótima bola, Matheus Vital, Urso pediu. Tem cruzamento, Urso de cabeça! Melhor jogada do Corinthians em todo jogo. A partir da habilidade... Pedrinho, refugou, sai o cruzamento, bola do Bozzelli! Entrada da grande área, tem cruzamento, Bozzelli! Na trave, Bozzelli! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Bozzelli! O ano, mano a mano. Lá vem Pedrinho, gingou, botou na frente, Pedrinho, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Pedrinho vira o jogo! Lá vem o Danilo, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Corinthians!